A verdade está chegando A verdade está chegando As promessas estão no ar O egoísmo só diz não Se a capacidade do orgulho Dando um pouquinho em cada mão Pra aquele necessitado Que de joelhos mediundos estão Reformando esta corrente Em cada mesa terá o pão Devolveria aquele sorriso No olhar triste do nosso irmão As promessas estão no ar O egoísmo só diz não Se a capacidade do orgulho Dando um pouquinho em cada mão Pra aquele necessitado Que de joelhos mediundos estão Reformando esta corrente Em cada mesa terá o pão Devolveria aquele sorriso No olhar triste do nosso irmão No olhar triste do nosso irmão No olhar triste do nosso irmão No olhar triste do nosso irmão